Olá, sou o deputado federal André Vargas. Aqui em Arapongas, peço seu apoio para o Graça Júnior, nosso candidato a prefeito. Com o nosso trabalho, o apoio da presidenta Dilma e da ministra Gleisi, garantimos muitos investimentos para a cidade. O Graça Júnior na prefeitura significa mais moradias, saúde, educação, segurança e empregos. Isso é mais qualidade de vida para você e sua família. No dia 7 de outubro, vote 22. Graça Júnior, prefeito. O Graça Júnior, prefeito.